Nós temos que ter a sensibilidade de poder comentar qualquer tópico, ou então ter a curiosidade de pesquisar mais sobre aquilo, não é? E eles não têm essa curiosidade, não têm. Eu perguntei-lhe assim, ah, então, por exemplo, quando foi na altura do Trump, e eu disse, pá, como é que é possível este Bartolo estar à frente disto, vê-se claramente que isto foi comprado, que os votos foram comprados, aposto que deve ter matado 100 mil pessoas para conseguir estar à frente, que não acredito que não tenha sido, sinceramente. E eu estava a falar sobre isto, sozinha, estava a ter um monólogo, porque não tinha feedback de ninguém. Eu assim, mas vocês já viram, já, eles, ah, sim, 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 e eu, sabes quem é o Trump, tipo, ao menos, sabes? Ah, um de cabelo laranja, não é? Ou de não sei o quê, tem imensa base, e eu, good luck for your career. Foi tipo do género, sabes? E eu, ai meu Deus, mal na cabeça. Não, é terrível. E os meus não querem saber, não querem saber sobre nada. Imagina, não é que determinados tópicos façam de ti um bom profissional ou não, não é isso que está em causa. É a curiosidade. É tu seres curioso pela vida, por tudo, por tópicos diferentes. Olha, Marco vem e ensinou-me uma coisa que foi, todos os dias aprende uma coisa diferente, todos os dias, para o resto da tua vida. Uma coisa diferente. Nem que não seja a dizer bom dia em, sei lá, em alemão. Estás a ver? Sei lá, tens que aprender uma coisa diferente todos os dias. E eles não têm isso. E eu tenho pena, tenho muita pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.